Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E nesse vídeo eu vim falar pra vocês daquele lançamento de Valentino Viegas, que já chegou alguns dias. Mostrei a chegadinha, né? Um pouco depois, pra dar um tempinho de eu ficar aí testando. E tá aqui, gente, o Nascer das Flores. Aqui, um Eau de Parfum de Valentino Viegas. Eu pensei que fosse criação própria, fui olhar no site e não. Ele é um contratipo, é o segundo contratipo de Louis Vuitton que a empresa traz. O primeiro foi o Rosa dos Ventos e agora esse aqui. Vamos ver o que ele tem. Ai, primeiro vamos passar, né? Primeiro vamos passar. Esse aqui, gente, olha só a quantidade que já foi usada, ó. Do dia que chegou, vocês viram, né? Ó, o marido usou também. Marido usou também, gostou. Enfim, vou passar mais. Valentino Viegas a gente gosta, né, gente? Vamos mostrar, então, o que ele tem. Ele é considerado um perfume frutado pela empresa. Eu vou falar tudo com relação a este aqui, tá bom? Considerado um frutado ou de parfum. É... O que que a gente sente nele? Olha, ele tem uma pirâmide bem interessante, gente, ó. Toranja, laranja, tangerina, cassis, bergamota, lírio do vale, jasmin sambac, notas verdes, os mantos, magnólia, peônia, rosas, iso super, almíscar branco, vanila e baunilha. Então, gente, o que que eu sinto aqui? Olha, nós sentimos essa saída cítrica, frutadinha, mas não é... Tá bem interessante, gente, as empresas estão fazendo perfumes cítricos, saídas cítricas, mas elas não estão mais pesando a mão naquele cítrico mais agressivo, com aquele sumo ardido, às vezes fica até amargo, desanda na pele, né? Elas não estão fazendo mais isso e é muito interessante. É o caso aqui deste perfume. Tem esse cítrico, mas desse floral, essa baunilha, é um perfume zero açúcar, mas tem baunilha e vanila. Pode ser que isso, né, gente, pode ser que isso tenha, é, aí dado uma acalmada nessa parte cítrica, de amarga, né, que alguns perfumes trazem. Pode ser que eles estejam trabalhando nisso aí. Pode ser que este, esta baunilha, esta vanila tenha entrado pra esse tipo também de função, porque doce ele não é, não é um perfume doce. É um perfume bem fresco, considerado frutado, mas ele tem bastante influência das flores. Lírio do vale, principalmente, tem que gostar dessa nota, porque a gente sente bastante. As notas verdes que diz que tem aqui, a gente sente, mas sabe assim, gente, quando você sente flores verdes, ou então quando a gente sente logo pela manhã, todas as plantinhas ainda estão úmidas de orvalho e tal, então a gente sente quando você vai pegar ali na raiz, não precisa nem chegar na raiz, mas quando você vai ali colocar a mão no solo, perto da planta, tá aquela parte úmida, verdinha, né, então a gente sente aquele frescor, pra mim são essas notas verdes, elas me trazem essa sensação. O que mais que tem aqui? Ah, sim, peona e rosas. Não tem assim, nenhuma dessas flores, elas se destacam. São mais, é Lírio do vale mesmo, mesmo, é mais essas notas verdes que aparecem, essa saída mais cítrica, mas que não é de maneira nenhuma agressiva, e tem almíscar, bastante almíscar, não é o almíscar sufocante, não é o almíscar que você vai encontrar no Narciso Rodrigues For Her, é um almíscar mais confortável, que traz essa sensação de limpo, junto com essas outras notas, ele dá esse conjunto, né, de frescor, de limpo, fresco, né, então ficou os dois ali, o fresco e o limpo no conforto. O que que a empresa colocou, gente? O sol atravessa a noite e faz florescer o nascer das flores. Eu coloquei aqui, eu coloquei um perfume otimista, né, ela diz, é um perfume, pra quem tem otimismo, mas eu coloquei assim, otimista, né, esperançoso, como um novo dia, quando nasce, né, agora mesmo, vocês estão escutando os passarinhos, eles estão acordando, tá de manhãzinho, ainda tá escuro, é, gente, ainda tá escuro, já tô nesse domingão aqui, ó, trabalhando. E assim, né, é uma esperança, é uma coisa que a gente acorda, sim, às vezes, sem entender, sem perceber, nós somos otimistas todos os dias ao acordar. É uma nova oportunidade, todos os dias um novo renascimento, depende da gente fazer valer, né? E, ah, então, vou colocar, olha, o marido usou também e fixou bastante na pele dele. As pessoas que acompanham o canal sabem que ele não tem uma pele boa pra fixar perfume. Ele passou o perfume, andou de moto, então, sabe que com moto o perfume sai mais rápido, né, gente? Ele não fixa tanto. Até, né, fixar, assim, passar, descer lá, pegar a moto e sair, não deu tempo do perfume ainda se agregar totalmente na pele. Saiu de moto, deu uma caminhadinha leve sob o sol, voltou e ainda tava com o perfume ali. Não é um perfume que vai chegar chegando, bombar, não é a proposta, é uma proposta muito elegante, elegante. De novo, as perfumares estão apostando nessa proposta elegante de ser um perfume que quem estiver perto vai sentir, a própria pessoa usando vai sentir, mas não vai agredir quem estiver no mesmo recinto, no mesmo veículo. Então, é um perfume que, assim, gente, Louis Vuitton, a elegância. Valentino Viegas, elegância. Então, não tinha como ser diferente. Eu tenho alguns perfumes aqui que eu acredito que eles vão na linha dele pra vocês terem uma ideia de como ele é. Ele fixou na minha pele... Nossa, gente, ele fixou bastante, viu? Olha, por ser um perfume de linha fresca, ele fixou oito horas. Pensem bem, fixar na pele é ficar na pele. Irradiar é uma outra coisa e ele não foi feito pra irradiar por muitas horas, mas a gente sente ele por muitas horas, principalmente se você tiver com a pele exposta assim, ó. Aí então você sente bastante. O que que mais eu ia falar dos perfumes parecidos? Então, aí se vocês quiserem qualquer coisa da Valentino Viegas, nós temos cupom de desconto lá. Lá o cupom de desconto do canal é, tudo maiúsculo, Claudinha. E aí você ganha 10% de desconto. Tanto nesse, né? Esse aqui é um frasco de 100ml, gente. Tem o de 50 também, viu? Ou qualquer outro, qualquer valor, o que você quiser, tá? É só colocar lá o meu nome e tem os 10% de desconto. Isso, vamos lá. Os perfumes que, na minha opinião, vão na mesma linha, mas, gente, são muito diferentes. Só vão na mesma linha do frescor, elegante, da nota de lírio do vale, daquela coisa almiscarada, aquática, aquosa. Aquática não, aquosa. São esses elementos, as notas verdes, aquosas, flores, um pouco de floral frutal, vão nessa linha. Então, olha, eu trouxe aqui, por exemplo, o meu Kenzo, que é o Parfum DT. Aí, ó. Né? Não são muitas pessoas que conhecem, mas quem conhece já vai ter uma ideia de como pode ser esse aqui de Valentino Viegas. Não são parecidos. Este Kenzo é mais verde. Este Kenzo aqui é totalmente verde, verde, mas vai nessa linha do frescor, da elegância, mas esse aqui é bem mais verde. É uma folha mesmo, viu? É uma folha mesmo. Mas vai nesse sentido de elegância, de fixação, de irradiar, de proposta. Um outro, que é mais fácil das pessoas entenderem também, não é igual, de novo, mas em termos de elegância, de fixação, ele fixa mais. Mas, inclusive, o próprio Gabriele de Chanel. Não é parecido de jeito nenhum, mas vai, faz essa linha do elegante, do discreto, mas que quem usa sente, quem está perto sente. Nacional, gente, que tem. A saída me lembrou um pouco, mas depois caminhos totalmente diferentes, bem diferentes, que é o Ecos Flor do Luar. Não são parecidos, de novo, gente, repetindo, não são parecidos, mas tem essa coisa aquosa que tem aqui. Então, quem não gosta de alguma nota aquosa que tem aqui, fique alerta. O que tem aqui, tem bastante notas Lírio do Vale. Tem bastante nota Lírio do Vale aqui. Dá pra gente sentir. Se você não gosta de Lírio do Vale, pode ser que não vá gostar. Mas acho muito difícil alguém não gostar desse perfume, porque ele é bem leve, bem suave, bem elegante, zero açúcar. Este aqui é bem mais intenso, gente. Esse da Natura é bem mais intenso. Não tem nem comparação. O Nascer das Flores é um perfume pra ser usado em qualquer época do ano, mas se você usar em dias quentes, ele vai te fazer bem. Ele vai te representar muito como uma pessoa elegante, que sabe usar um perfume sem invadir, mas que se mantém limpo, de uma pessoa limpa, cheirosa, naturalmente, mas que está de perfume. Não é o cheiro da pele, é o cheiro do perfume, viu? E tem um, gente, que assim, vai mais ou menos na linha dessa parte do limpo, de um branco ou de um tom pastel, sabe? Um mundo assim que é o por blanca da Avon. Não tem nada a ver, não são parecidos como qualquer um desses outros. Eles não são parecidos. É só pra ter uma noção do caminho que ele pega. Inclusive, esse da Avon aqui também é bem mais intenso. E pensando assim, pode-se achar que seja um perfume leve, bobinho. Leve, sim. Bobinho, não. A gente passa, sente, e é cada vez que bate uma brisa assim, olha, você vai sentir esse frescor gostoso. Muito gostoso, muito elegante. Gente, gostei demais, não à toa. Já usamos bastante. Chegou essa semana, gente. Usamos bastante já, viu? E eu acredito que vai ser campeão de vendas. É o estilo que brasileiro do calor gosta. Aquela pessoa que vive no calor diretão, regiões quentes. É um perfume que vai fazer bonito pra essas pessoas. Vejo uma executiva usando, vejo um homem saindo pra um jantar informal usando. Vejo, sim. Dá pra usar em várias ocasiões, várias épocas do ano, várias horas do dia, gente. Perfume coringa e elegante. Se ficou alguma dúvida, vocês me falem aí nos comentários, né? Que eu respondo. Se inscrevam no canal, deem like, joguem esse vídeo pra frente, pras mais pessoas conhecerem essa maravilha da Valentino Viegas. Que perfume gostoso, gente. Muito gostoso. Gostando do estilo, gente, olha, perfeito, perfeito, viu? Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Tchau, 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 tchau.